Oi gente, mais um papo de esposa por aqui. Eu já tava com muita saudade de gravar pra esse quadro. E como o nome do quadro já diz, esse papo é direcionado para nós mulheres, para nós esposas. Porém, eu tenho certeza que vai servir pra todos. Então, fica aqui comigo, fica até o final desse vídeo, porque vai ser muito edificante. Eu vou estar compartilhando alguns testemunhos também. Hoje eu quero falar sobre a arma mais poderosa que uma mulher pode ter. Essa arma pode resolver qualquer problema e pode transformar o mais terrível dos corações. E eu acho que você já sabe, já conhece essa arma. Essa arma é a oração. Baseado em algumas mensagens que eu tenho recebido aqui no YouTube ou lá no direct. Às vezes, me parece que falar em oração, aconselhar a pessoa a orar, não é mais suficiente. Parece que tem pessoas que querem uma fórmula mágica. Uma forma rápida, instantânea de resolver os problemas. Parece que dizer pra pessoa orar virou clichê, virou algo simples, virou algo que não faz tanto efeito. É claro que a gente precisa de direcionamento, nós precisamos de conselhos, mas a arma principal é a oração. Por mais que nós tenhamos informações, instruções, conselhos, se nós não estamos orando, não vamos ter o resultado 100% positivo como nós gostaríamos, como precisaríamos. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, certo? Mas contra principados e potestades, ou seja, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. E é isso o que a oração faz. Ela age no mundo espiritual. Ela vai aonde nós não conseguimos ir. Ela enxerga onde nós não conseguimos enxergar. Ela faz aquilo que nós não podemos fazer. Porque a oração, ela tem alcance ilimitado. Porque aquele que ouve as orações e executa os pedidos, ele é o Deus ilimitado. Ele é o Deus com poder ilimitado. Então, gente, a fórmula continua a mesma. Ela não perdeu efeito e ela não está antiquada. E pra não ficar nas minhas palavras, eu vou usar o texto base pra esse nosso bate-papo que está em Esther, capítulo 4 e versículo 11. Eu estava meditando sobre esse texto de Esther e esse versículo me chamou muito a atenção. Esse versículo, ele fala que Mordecai vai até a Esther pedir ajuda. Pedir que Esther interceda ao rei pelo povo judeu, porque eles haviam sido condenados à morte por Amã. Muitos de vocês, acredito, já conhecem o texto, por isso eu não vou detalhar muito. Mas diz assim o versículo 11 do capítulo 4 de Esther. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio, até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio pra falar com o rei. A não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta, quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. A parte do versículo que me chamou muita atenção e eu fiquei meditando, é essa que Esther fala. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Possivelmente, eles estavam brigados. Sim, eu nunca havia olhado esse texto com esses olhos, mas, como eu falei, me chamou muita atenção. E eu fiquei com esse versículo, essa frase na cabeça. Já faz um mês que ele não me chama. E fui pensando, meditando, pesquisando aqui nos meus livros, pesquisando em textos no Google, no YouTube. E todos falaram a mesma coisa. Possivelmente, eles estavam brigados há 30 dias. Alguma coisa havia acontecido entre Esther e o rei Açoeiro, que chateou o rei de tal maneira que ele não chamava Esther há 30 dias. 30 dias sem se falar, sem se ver, sem ter intimidade. Então, quando esse texto fala que Esther disse a Mordecai, eu acredito que ela fala bem sem jeito. Vamos colocar esse texto agora na nossa linguagem atual. Esther disse pra Mordecai, olha, todo mundo sabe que ninguém pode se apresentar no pátio do palácio sem ter ordem do rei. Porque senão a pessoa morre. Todo mundo aqui sabe disso. E outra, faz um mês que ele não me chama. Faz um mês que ele não quer me ver. Faz um mês que tá um climão entre nós. Mas o fato é que quando Mordecai dá esse despertamento pra Esther, porque depois que Esther fala isso pra ele, que era impossível se apresentar ao rei, que poderia morrer, que fazia um mês que o rei não a chamava. Mordecai diz pelo seguinte, olha aqui minha filha, não se faça de sonsa nesse momento, porque se você não nos salvar, socorro virá de outra parte pra nos salvar. Mas quem sabe foi pra esse momento que você se tornou rainha. Quem sabe foi pra esse propósito que Deus te colocou aí dentro do palácio. Quando Mordecai dá esse despertamento pra Esther, Esther se posiciona. Ela decide o quê? Nós vamos orar. Vamos fazer o seguinte, Mordecai. Manda todo o povo judeu orar e jejuar por mim, que eu vou estar aqui no palácio com as minhas concubinas, com as minhas servas, jejuando e orando por três dias. Quando essa necessidade maior surgiu, Esther se posicionou. Esther lembrou o quê? Eu não posso, mas Deus pode. A situação é impossível. Só que pra Deus, nada é impossível. Através do jejum e da oração, Deus pode fazer muita coisa. Então Esther se posicionou. Esther pegou a arma mais poderosa que uma mulher pode ter, a oração. E nós já sabemos o final da história. Deus quebranta o coração do rei Açoeiro. Ele estende o cetro de ouro pra ela e ela conversa com ele. E o relacionamento é resgatado, vamos dizer assim. Aquele gelo entre os dois se quebra. O climão sai. A paz volta no relacionamento dos dois. Eles se olham, ele vê Esther. Ele volta a conversar com Esther. Ele diz pra ela, pode pedir o que tu quiser, que até metade do reino te darei. Deus move, Deus transforma o coração do rei em favor de Esther. Então eu quero dizer pra você hoje, mulher aqui, esposa que tá me assistindo. Não há coração difícil que Deus não possa transformar. Não há gênio difícil, caráter difícil que Deus não possa moldar. Eu falo isso por experiência própria. Vocês já viram quantos vídeos aqui eu fiz falando da maneira que Deus trabalhou na minha vida. No meu caráter, no meu gênio, no meu temperamento ruim. E também em outras áreas trabalhou no meu marido. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um testemunho de uma área no meu esposo que Deus trabalhou poderosamente. E pode ser semelhante com a área que você tem passado dificuldade com o seu esposo. Bom, eu já comentei aqui com vocês várias vezes que só a gente casou. Viemos pra Londres. A gente chegou aqui na Europa recém-casados. E foi um processo muito difícil. Tenho testemunhos aqui no canal. Compartilhei algumas palavras sobre isso. E quando nós chegamos aqui, nós trabalhávamos muito em dois lugares. Saímos de manhã cedo, de madrugada praticamente. E chegávamos em casa só meia-noite, uma da manhã. Foi assim por muitos meses. E por causa desse trabalho todo, entrava também muito dinheiro. A gente viu muita libra caindo na conta. E o nosso propósito, é óbvio, com esse trabalho todo, era investir no Brasil. Comprar uma casa pra nós. E aí nós trabalhávamos muito e economizávamos muito também. Só que na época, a libra, o dinheiro todo que caía na conta, né? Principalmente quando a gente enviava pro Brasil, porque ficava cinco vezes mais, né? Do que o valor que a gente tinha aqui. Isso tudo subiu pra cabeça do meu esposo. E ele virou uma pessoa muito avarenta. Pra quem não sabe, avarenta é alguém que ama dinheiro. Então ele se tornou um homem avarento e egoísta. De uma forma que eu não via dinheiro, tá? O meu pagamento caía todo na conta dele. Eu na época nem tinha cartão, só ele tinha. E pra tudo eu tinha que pedir dinheiro. Me dá cinco pila aí pra comprar o creme das axilas. Me dá dinheiro pra comprar o meu absorvente. Me dá dinheiro pra ir no mercado. Tudo eu tinha que pedir pra ele, porque ele não me dava. Nós não saíamos, nós não desfrutávamos da vida. Nós não viajávamos, apesar de ter o passaporte europeu. Eu falava pra ele, olha, vamos descansar um pouco. Vamos pegar uma semana e viajar aqui pra algum país. Nós podemos, tem dinheiro na conta. Temos o passaporte. Ele não queria. Ele só pensava no Brasil, em chegar a final do ano e ir de férias pro Brasil. E quando nós chegávamos no Brasil, eu não via a cor do real. O dinheiro ficava tudo com ele. E pra eu sair no Brasil com alguma amiga, ou sei lá, passar o dia na minha avó e comprar um café pra nós, assim. Eu tinha que pedir pra ele e ele me dava o dinheiro exato. Sendo que tinha época que nós chegávamos no Brasil de férias com 20 mil, 30 mil reais. Pra gastar, pra torrar mesmo, entende? É óbvio que eu me divertia com ele. A gente saía, comia nos melhores restaurantes, passeava. Só que eu não tinha poder de compra. Eu não tinha o poder de dizer, ah, eu vou ali comprar algo na farmácia. Ah, eu vi essa blusinha e quero tanto comprar. Nossa, eu preciso tanto de roupa. Não, eu não tinha, gente. Eu tinha tudo o que pedir pra ele. Foi uma fase bem difícil. E eu sofri demais, porque eu não tava reconhecendo o meu marido. Porque quando nós éramos namorados e noivos, ele sempre foi muito mão aberta. Ele chegava com presentes fora de data de comemoração. Sempre chegava com, sei lá, presentes mesmo, chocolate. Tudo que vocês imaginarem, ele chegava e me dava. Nós não éramos nem casados. Ele me dava dinheiro, tava sempre me levando pra passear, pra sair e comer fora. E aí, todo esse dinheiro entrando na conta, aqui em Londres, as libras caindo na conta, né? Subiu pra cabeça dele. E eu tô expondo tudo isso, porque eu quero que vocês entendam que há poder na oração. E que Deus continua tendo poder pra transformar qualquer pessoa. Pra transformar qualquer homem, qualquer coração duro. Deus continua transformando. É por isso que eu exponho essas coisas que aconteceram. Eu já falei várias vezes aqui do quanto eu era ruim. E também do quanto meu marido era ruim. E isso tudo é pra vocês entenderem que, assim como Deus agiu na minha vida, ele pode agir também na sua vida, no seu casamento, no coração do seu esposo. Então, depois de muito discutir com ele, porque infelizmente, quando nós não temos sabedoria ainda, nós somos imaturas, né? Como eu era na época. Eu discutia muito. Eu chorava, eu gritava. Eu chamava ele de egoísta. Isso gerava muitas brigas entre nós. Muitas mesmo de eu estar até num estado meio que depressivo por causa disso. E aí, depois de discutir tanto, como já falei, eu resolvi o quê? E orar. Eu vi que as minhas palavras não estavam mudando nada, que as minhas atitudes estressadas, sabe? Irritantes. Não ajudavam nada. Ele só piorava. Aí que ele fechava a mão. Comecei a orar. Só que eu apresentava a Deus exatamente o que eu queria. E algo até que Deus colocou no meu coração pra compartilhar nesse vídeo foi que nós não podemos, nós não temos que escolher orações pra apresentar a Deus. Nós temos que levar tudo a Deus. Tudo que nos incomoda. Porque ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós precisamos entender que Deus se importa com qualquer angústia que nós estejamos passando. E eu apresentei isso a Deus claramente. Eu disse, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas meu esposo se tornou egoísta, avarento. Eu não vejo a cor do dinheiro. Eu falava pra Deus assim, Deus, tu sabe que eu não quero gastar, extrapolar. Tu sabe que eu não quero deixar de pagar as contas, ser uma pessoa imprudente com o dinheiro. Não é isso. Se eu tô certa em te pedir isso, se realmente ele se tornou uma pessoa egoísta, avarenta, mesquinho, sabe? Então trabalha no coração dele nessa área. Tira isso do coração dele e coloca bondade. Coloca amor, coloca generosidade no lugar disso tudo de ruim que entra no coração dele. E uma frase que eu usava muito na oração, eu usava bem essa expressão. Deus, eu quero que ele seja um homem mão aberta. Mão aberta, que ele não tenha problema. E ó, pega dinheiro, pega isso aqui. Que ele seja generoso. Entende? Eu apresentava claramente pra Deus. Eu falava, Deus, que ele seja um homem mão aberta. E orando por isso, por alguns meses, eu não lembro bem, alguns meses ou semanas. Com esse propósito, sabe? De orar pelo caráter dele. Pelo gênio dele. De orar por essas coisas específicas. Num determinado dia, nós tínhamos uma festinha pra ir. Era no final de semana, no sábado, se eu não me engano. E era de uma moça da igreja. E aí, pra ir nessa festinha, eu tinha que levar presente. E nós resolvemos ir no shopping, aqui em Londres, que tem um shopping bem grande, maravilhoso. Comprar um voucher, que é aqueles cartão da loja. E aí você coloca crédito nele, a pessoa vai com o cartão e compra o que ela quiser. No valor daquele crédito que você comprou pra pessoa. Tipo isso. E aí nós entramos na loja Zara. Eu disse, ah, nós vamos comprar um voucher aqui na loja Zara. Porque é uma loja que toda mulher gosta. E eu acredito que essa pessoa, esse aniversário, a gente vai ficar muito feliz de comprar uma roupinha aqui na Zara. E aí eu fui entrando e fui colocando a mão nas roupas, assim. Eu já me emociono. E eu olhava aqueles casacos. Eu tava trabalhando tanto, mas tanto. E tava há tantos meses sem comprar algo pra mim, sabe? Usando roupas, assim, horríveis. Rasgadas. Às vezes até emprestado da minha tia. Isso que tinha dinheiro na conta, tá? E aí eu comecei a olhar aqueles casacos todos na loja Zara. Passavam neles. E eu falava no meu coração, meu Deus. Eu tô entrando aqui pra comprar um voucher pra uma menina. E eu tô há tanto tempo sem poder comprar nada. O Alan não me deixa comprar nada. Não me dá nada. E fui orando e colocando a mão naquelas roupas. E aí, de repente, o Alan pega e coloca a mão num casaco. Ele pega, assim, o cabide, né? Com um casaco. E fica olhando, assim. E ele leva até mim e diz assim... Olha aqui, amor. Olha que lindo esse casaco. O casaco custava umas 80 libras, mais ou menos. O que é caro aqui, tá? Eu disse... Olha aqui esse casaco, que lindo. É o teu número. Experimenta ele. E eu olhei, assim, pra cara dele. E eu disse... Sério? A minha vontade no coração, né? Na verdade, no meu coração. Era dizer... Pra que que eu vou experimentar se tu não vai me dar? Tu vai me frustrar? Eu já queria, né? Dar umas alfinetadas. Mas fiquei quieta e só falei assim... Sério, amor? Ele disse... Sim, experimenta. Olha que lindo. Experimentei aquele casaco. E eu disse... Meu Deus, que casaco lindo. Nossa, muito lindo, amor. Muito lindo mesmo. Ele disse... Pois é, que lindo. E não falamos nada. E eu continuei pela loja olhando as coisas, assim, sabe? Dando uma voltinha. Enchovando, né? E ele segurou aquele casaco na mão. Ele ficou segurando o casaco. Daqui a pouco ele para em outra roupa, outro casaco. E diz... Amor, experimenta esse também. Olha que lindo. E eu disse... Tá bom. Coloquei o casaco. Ficou lindo. Ele sabia o meu número? Pegou o meu número certinho. Casaco maravilhoso. Também custava 80 e poucas libras. Experimentei, ficou lindo. Ele amou também. Ele disse... Nossa, que casaco lindo. Peguei, tirei. Botei assim no cabide. E pendurei. Ele foi lá e pegou o cabide de volta. E segurou o casaco. E já tinha dois casacos na mão dele. E eu disse... Meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele está segurando os casacos? Daqui a pouco... Ele diz... Olha, experimenta aquela calça. Leva aquela calça para o provador. Combina perfeito com esse casaco. Olha essa blusa de lã. Aí eu disse... Sério? Eu vou para a fila do provador experimentar? Ele... Sim, pega. Pega a roupa. Vai lá para o provador experimentar. Antes de eu chegar no provador, ele disse assim... Faz o seguinte. Pega tudo o que tu quiser na loja. Pega tudo o que está te faltando na loja. Eu disse... O quê? Ele disse... Pega tudo o que tu quiser. Faz a compra dos teus sonhos nessa loja. Eu disse... Meu Deus. Sério isso? E... Eu só sei que eu peguei tanta roupa. Parecia que eu estava no reality show. Sabe? Que eu tinha que pegar o tanto de roupas possíveis em determinado tempo. E aí eu saí correndo. Sério. Igual o pinto no lixo. Eu saí correndo e peguei um monte de roupa, calça, blusa de lã, tudo que eu precisava. Luva, sapato. Eu só sei que o provê ficou tudo lindo, né? Ficou tudo maravilhoso. E ele disse... Agora vamos para o caixa apagar. Chegou no caixa. Tinha um display, assim, de óculos de sol. E ele pegou no caixa e disse... Experimenta aí os dois. Experimentei. Os dois ficaram lindos. Eu acrescentei mais aqueles dois óculos na compra. E eu só sei que eu fiz uma compra de quase mil libras aquele dia na loja. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a partir daquele dia eu vi o trabalhar de Deus. Eu vi o trabalhar de Deus no coração do meu marido de uma maneira. Eu fiquei chocada. E eu choro porque eu vi Deus. Eu vi Deus aquele dia. Trabalhando na vida do meu esposo. Deus estava me mostrando. Olha como eu trabalho. Olha como eu entro no coração. Olha como eu quebranto os corações. E depois daquele dia ele foi aparecendo com presentes. Ele se tornou uma pessoa tão generosa. Tão maravilhosa. Ele voltou a ser na verdade o que ele era quando a gente namorava, sabe? Hoje eu não preciso nem pedir pra ele comprar nada, sabe? Porque ele mesmo passa nas lojas, nas mais caras, gente. Sério, ele não aceita nem entrar na Primark. Ele disse, não, não, não precisa ser na Primark. Vamos entrar nessa aqui que tem essa marca aqui italiana, bem bonita. E olha assim. Glória a Deus. Sério. Eu fico chocada com o que Deus fez. Eu sou prova disso. Eu sou prova que Deus pode transformar. É maravilhoso. Quando nós confiamos nele. Quando nós contamos com a ajuda dele. Quando nós apresentamos pra ele a nossa necessidade. Nós estamos declarando que nós somos dependentes. Nós estamos declarando que tudo o que nós temos. Tudo o que puder chegar na nossa casa, na nossa vida. Vem do Senhor. Vem do coração dele pra nós. Então não escolha oração. Não escolha orar por coisas mais difíceis. Apresente tudo ao Senhor. As difíceis, as fáceis. Porque Deus, ele se importa. A palavra dele diz. Não fiquem inquietos com coisa alguma. Não deixem nada. Deixar o coração de vocês inquieto. Tá aí Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Primeiro a Pedro 5 e 7 diz. Lançando sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Seja o que for que esteja te incomodando no teu esposo. O teu esposo é como reaçoeiro. Vaidoso, arrogante, autoritário. Eu quero dizer pra você que não há nada impossível para o Senhor. Você precisa se posicionar em oração. A fórmula continua a mesma. É a arma maior que nós temos. Muito maior que a nossa língua. Muito maior que as nossas palavras. A oração ela vai onde nós não podemos ir. Nós não sabemos trabalhar. Nós não sabemos convencer o nosso marido de nada. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é ele que convence o homem. Convence. Nós não temos poder de convencer ninguém. Mas o Espírito Santo é especialista em convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu quero dizer pra você, moça e jovem, recém casada. O segredo está na oração. Em você se posicionar. Em você se posicionar em meio à crise no casamento. Em meio às brigas. Não discutir. Não se precipitar. Mas quando você orar. Quando você colocar na presença de Deus. Deus vai te dar estratégia. Assim como ele deu pra Esté. Assim que Esté terminou o jejum e a oração de três dias. Ela já tinha uma estratégia. Pra ir até o palácio onde o rei estava. E lá Deus operou o milagre. Lá Deus trabalhou no coração do rei Açoeiro. Por hoje é isso gente. Espero muito que Deus tenha falado no teu coração. Através dessas palavras. Através desse testemunho. Um super beijo. E até o próximo vídeo.